Galera, beleza? Tamo aí ó, tô lá da Phaser 250, 2012, não pega na partida. O que que acontece? Vou mostrar pra vocês direto aqui o defeito. O defeito tá aqui ó, colocando bateria boa nela, certo? Mesmo assim não pega na partida. Apertava, ali, fizeram tec-tec, não pegava. Desmontamos o motor de partida. Onde que tá o problema? Escovinho, tá boa, olha pra vocês verem ó. Não é desgaste nesse escovo do motor de partida, olha pra vocês verem, focar o celular, mas a escova do motor de partida tá boa, certo? Porém, que ó, o induzido, né, já medimos ele, tá bom também, não tem curto. Porém, olha aqui pra vocês verem, a carcaça do motor de partida. Ela tem esses imãs aqui, tá vendo? Que vão os imãs colados. O que que aconteceu com eles? Tudo quebrado, tudo solto, ó. Por quê? De tanto os caras da martelada, os caras da martelada, às vezes a Rio Bateria vai lá da martelada pra tentar fazer funcional, ó, tá tudo quebrado, tudo solto aqui dentro. Tá dando até curto na hora que dá na partida, porque colava aqui dentro, né? Diz que a focinha deu o motor de partida, né, a parte dianteira dele. Então, nesse caso aqui, galera, não compensa reparar o motor de partida. Por quê? Sai mais caro o reparo do que, não fica bom, do que comprar um outro. Nós vamos aconselhar o cara a comprar ou comprar um usado, ou comprar um novo pra pôr aqui, beleza? Então, um vídeozinho rápido pra vocês. Trocou a bateria, fez e não pega na partida, não gira, não dá nem sinal, tá aí a causa. Aperte de partida, abre lá e dá uma olhada nele, beleza? Um abraço a todos aí, galera. Se lembrar de algum detalhe aí, eu deixei na descrição. Só um detalhe, na hora que me deu no tranco, a moto pegou, entendeu? O problema era na hora que não girava mesmo na partida, certo? Então, tá aí, galera. Um abraço a todos aí. Se lembrar de algum detalhe, eu deixei na descrição aí. Valeu, um abraço.